Hoje em dia é muito normal que a gente veja várias pessoas criando suas fanfics por aí. Elas ficam indignadas com o final que o autor deu pra determinado personagem ou então pra história em si e fala assim Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer eu mesmo. Elas pegam e tentam fazer algo melhor e algumas vezes realmente elas conseguem do que o próprio autor. Não é à toa que algumas fanfics conseguiram até mesmo se tornar histórias à parte daquela que originou a história delas. Então olha só que bacana, né? Fanfic é uma coisa que tem um poder absurdo, cara. Pode até mesmo se tornar algo próprio. Ou então tem um poder mais absurdo ainda. Um poder tão destrutivo como o de uma bomba atômica. Já que, sinceramente, é cada coisa que a gente lê que dá vontade de chorar. Mas aí você me pergunta, ok, Brute, por que você tá falando tudo isso? É, qual que vai ser o tema do vídeo de hoje? Eu sei, eu sei, sua ansiedade tá atacando, né? Eu sei, você lê o título e falou, não, ele não faria isso. Você viu a tampa e falou, não, não, eu tenho certeza que ele não faria isso comigo. Mas aí eu falo, não fui eu que fiz isso com vocês. Foram vocês que fizeram comigo, porque eu sei que vocês gostam de me ver sofrer. Então, é, essa introdução, essa explicação sobre que é uma fanfic é a única e exclusivamente pra dizer pra vocês que no vídeo de hoje nós iremos julgar... Isso daí, tu não ouviu errado. Nós iremos julgar narrativas de fixos de Jojo. E é isso. O tema do vídeo de hoje ia ser sobre os anúncios de Stand Legends, galera. Não ia ser sobre isso, mas eu não conseguia achar os anúncios. Então, agora vocês reclamam com o YouTube. Mas antes de você entrar nessa jornada comigo, deixa seu like aqui embaixo, porque dessa forma você ajuda muito o canal fazendo o YouTube divulgar mais esse vídeo. Considere se inscrever aqui, caso você não seja inscrito. E se você não tiver as notificações ativadas, ative o sininho pra você receber uma notificação toda vez que eu lançar vídeo novo aqui. Com isso tudo dito, então, bora lá. Eu separei umas 16 fanfics aqui pra gente falar sobre. Aí antes que você pense, nossa, é muita fanfic, meu Deus. Nossa, vai estourar minha cabeça, não vai aguentar isso tudo. Relaxa, galera. A gente não vai ler elas. Bom, pelo menos não nesse vídeo, né? Já percebi que vocês gostam de me ver sofrer. Quem sabe não faça um vídeo lendo essas fanfics aqui. Mas eu separei essas fanfics e... Eu nem sei se eu vou falar das 16, porque eu percebi que tem umas 4 ou 3 ali que é tudo da mesma autora. E eu só digo uma coisa pra você. Meu Deus, tu realmente é fã de JK? Que puta que me pariu. E onde que eu encontrei essas fanfics, né? Com que demônio eu tive que fazer o pacto pra isso aqui aparecer no meu celular? Por incrível que pareça, com demônio nenhum. E olha que eu tentei fazer com 3. Mas nenhum dos 3 aceitou me passar, cara. Essas fanfics de Jorge falou assim que não mexia com esse tipo de coisa aí não. Que isso daí não era ossada pra eles. Então eu não sei com o que eu teria que falar. Mas o Google me indicou aqui, né? Dois sites que alguns de vocês devem conhecer, né? Um sendo o Spirit Fanfiction, que é um site exclusivamente pra fanfics. E o outro que é o Watchpad, que não necessariamente é pra fanfics. Inclusive, eu mesmo escrevo coisas por lá. Então dá uma pesquisada lá por Brute Arache. Pô, vai ter uns negócinhos lá. Tem um capítulo do meu livro lá. Tem um conto também de terror que eu escrevi lá. Muito bacana. Então, é. Esses dois sites aí me renderam 16 fics. Mas então já vamos começar logo de uma vez aí. Explicações dadas, vamos pra primeira. Everyone hates you, journal. Esse é o nome da nossa primeira fanfic. Todo mundo te odeia, journal. O que é relativamente verdade. Eu mesmo odeio esse verme. E qual que é a sinopse dessa história? Olha, se prepara. Bota o fone de ouvido aí, entendeu? Eu vou te dar uns dois segundinhos aí pra tu botar o fone de ouvido. Porque Jojo estava cansado de ter que lidar com toda aquela provocação pomposa do albino. Albino deve ser a baca, né? Mas, enfim. E estava começando a suspeitar que todo aquele ódio, na real, não passava... Ah, não. Não passava de tesão contido. Eu sei que você quer, Abacchio. Percebi você me comendo com os olhos quando entrei no salão. Eu te digo algo, senhora. É melhor se arrepender do que passar vontade. E isso aí é a sinopse, galera, que a gente tem. Ah, e um detalhe, né? Como a gente é, né? A gente sabe que isso é errado em várias camadas. Aí aqui tem um anúnciozinho falando... Jorno aqui é maior de idade. Tu não vai se safar dessa, não, viu? Tu não vai se safar dessa, não, Belial Samar. Não vai se safar, não. Isso aí é errado e nojento em todas as instâncias. Essa daqui eu admito que eu li. É engraçado. É engraçado. Eu não vou mentir. Mas eu não recomendo que você leia, não. Eu tô falando que é engraçado porque eu fiquei rindo. Sabe aquela cidade de nervoso? Mas não leia isso daqui, não, viu? Não leia isso daqui, não. Isso daqui não vai ser julgando só pela sinopse. Então vai ser julgando pelo conteúdo. É 2 de 10 pelas risadas que me deu. Mas é errado em todos os sentidos. Não leia isso aqui. É criminoso, é nojento. Tem tudo de ruim mais um pouco. O que você deve imaginar. Então não, não. Vai fazer algo mais produtivo da sua vida. Em vez de você ler esse daqui, se for pra você ler uma coisa bizarra pra outra coisa bizarra, tu pega e lê... É assim que falava Kishib Rohan. Você vai gostar mais. Vamos pro próximo. Pure Gold Que é tudo que isso aqui não é. E logo, logo vocês vão ver por quê. Essa daqui foi escrita por Kay Bastard. E meu Deus do céu. Ainda bem que tem Bastard no nome. Porque você é um bastardo ou uma bastarda. Isso aqui não se faz, cara. Isso aqui não se faz. Eu não... Isso daqui... Isso daqui eu nem li por conta de... Putz, vocês vão ver por conta de quê. Após acordar de um pesadelo no meio da noite, Giorno decide não voltar a dormir e busca uma companhia. Ok, até aí tudo bem. Para sua sorte. Olha só, Giorno, como sempre muito sortudo. Seu pai não está apenas disposto a ficar ao seu lado, mas também sabe perfeitamente como fazer seu filho se sentir melhor. Bom, é... É isso. Eu não sei o que eu posso falar sobre. A sinopse já nos deixa a par de tudo que vai acontecer aqui. Então, justamente por isso a gente sabe, né? Não queremos ter que reiniciar as configurações do nosso sistema ocular. Portanto, não iremos isso daqui. Menos 10 de 10. Porque, sinceramente... Meu Deus do céu. O que você estava pensando quando fez isso, irmão? Só termina quando acaba. Ah, o nome dessa daqui é legal, né, galera? Pô, vamos lá, né? A artezinha também, bonitinha lá. Que legal, cara. Bonito. A história é por Nastiona. Nastiona, não sei como que se fala. Mas a sinopse é mais ou menos assim, ó. Isso até parece ser uma coisa boa. E acreditem, é sim. Mas depois do que for relatado aqui, Noriaki, Gio e Cisa discordarão completamente dessa afirmação. Enquanto sentam, juntinhos, na frente de uma televisão. Assistindo a filmes românticos clichês da época de 80. Depois de chorarem de frustração e raiva. Bom, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Eu estava até disposto a falar com você que isso aqui não é errado. Até eu ver uma certa tag aqui, escrita Jonah Dio. Jonah Dio, que eu acho que você sabe muito bem o que quer dizer, né? Se você viu o nosso iceberg de chips nojento, você sabe muito bem o que é isso. E se você não viu, vai ver. Esse vídeo está muito bom. Então, eu não leria isso daqui. Eu não leria isso daqui. Eu não leria porque tem o Dio interagindo com o Kakoim. Isso aí já é errado. Eu não estou nem... Ah, brutiara, mas é o universo alternativo. Que o universo alternativo é o caramba. O universo alternativo não tem essa de universo alternativo, não. O bagulho é o seguinte. Se tem Kakoim interagindo com o Dio, automaticamente eu não leio e eu desprezo. Você está me vendo? Eu desprezo. Então, Nastiona, Deus me perdoe. Eu não leria isso. E eu recomendo que vocês não leem. Ah, bruxarato, você leu isso daqui? Não li. Não vou ler. Eu estou julgando. O intuito do vídeo é julgar. Não é julgar? Eu falei lá no começo. Não leria. Zero de dez isso daqui. Pelo amor de Deus. Vamos para o próximo. My Sweet Confusion JJBA Nessa daqui a gente já tem uma história, poxa, legalzinha, né? Olha a arte. Que bacana. O Dopp estrangulando o risoto, né? Pô, será que o Dopp vai explodir o risoto no soco? Ele está todo arregaçado, olha lá. E o risoto também está com a boquinha sangrando ali, olhando assim para o Dopp, tipo, meu Deus, ele vai me matar. Nossa, como eu perdi essa luta. Mas aí a sinopse nos mostra que, mais uma vez, eu estou completamente enganado sobre o que se trata essa fanfic. Onde Diávolo e Risoto Nero são um casal. O que faz de Venegar Dopp e Nero um casal também. Ou onde é complexo e difícil para Risoto estar apaixonado e imerso numa intensa relação com as duas personalidades de um portador de TDI, sendo ainda mais difícil e confuso para Diávolo, o portador. Ambos se recusam a desistir, a qualquer custo, um do outro. E eu me recuso, a qualquer custo, ler a sua história. Me perdoe, One Red Sabbath, mas eu não leria isso daqui. Sinceramente, eu não leria isso daqui. Eu não leria isso daqui. Sábado Vermelho? Bom, o que ficou vermelho foram meus olhos nessa segunda-feira que só grava nesse vídeo. Sinceramente, como você pôde fazer isso comigo? Hã? Mas, Sweet Confession, se você me permite dizer, eu não leria isso. E eu dou um grande zero de 10 para essa pique sua. E é isso daí. É o que eu falo aqui. Então, vamos para a próxima. Porque relações tóxicas aqui não. Esse canal não aprova nada disso. JoJo's Bizarre Adventure. The Shining Star. A seguinte história é escrita pela Titia Marioneta. E olha só, cara. Que arte bonitinha. Na sinopse, a gente lê o seguinte. Uma história onde dois adolescentes brasileiros vão para o Japão em busca de experimentar algo diferente. Mas esses adolescentes mal sabiam que essa decisão mudaria o rumo de suas idas para sempre. São eles. Renan. Ah, bacana. O Renan tá aqui. Mas cadê a mãe do Renan? Um garoto trans de 15 anos de idade que simplesmente está cansado de tudo. Indo para o Japão em busca de sua verdadeira felicidade e um novo objetivo de vida. Hum. Eu acho que vou ter que me juntar com o Renan nessa viagem. Eu também tô nessa. E olha que eu já tenho mais que 15 anos. Puta merda. Minha vida realmente deu algum B.O. e eu não sei onde que foi. Marionete. Ou Eduarda. Melhor amiga de Renan. Uma intercambista tímida e estudiosa que se instala na casa dos cujo como sua host family. Aprendendo coisas novas sobre o Japão a cada dia que passa. Embarcando em uma aventura para salvar a mãe de Jotaro os sentimentos amorosos irão florescer. Hum. É. Um garoto de 15 anos. Não falou a idade da Marionete. Hum. É. Eu até perdi aqui, né? Inimigos e companheiros irão aparecer pelo caminho e claro, um novo poder será despertado em suas vidas. O poder da putare. Muitos desafios aparecerão até chegarem ao final da jornada onde algo sedento por sangue os aguada. Hum. Eu, hein? Que papo errado é esse aí, boy? Sedento por sangue, não é mesmo? Capítulo novo toda sexta-feira. Referência a Jojo Feiras. Bom, tá. Por isso aí você ganha um ponto. Mas vamos lá, titia Marioneta. Tá na hora de termos um papo sério. Eu e você. E quem será o juiz desse diálogo? Serão os inscritos? Ou então, simplesmente, os viewers desse vídeo? Cara. Cara, tudo bem. É uma premissa bem criativa. Eu tenho que dar isso. Me interessou um pouco. Não vou mentir. Tanto é que eu olhei os capítulos e percebi que parece ser uma releitura da parte 5. Onde esses dois prota... Da parte 5 não, pô. Uma releitura da parte 3, né? Stardust Crusaders. Onde esses dois protagonistas, o Renan e a Eduarda, estão indo lá pro Japão e vão viver as mesmas aventuras que os Crusaders viveram. Porém, agora os dois estão lá. Então, válido. Bacana. Ganhou mais um pontinho por conta disso. A questão que me pegou um pouco foi porque... Tipo assim, a gente sabe, né? Que a maioria dos personagens da parte 3 não são material pra coisas libidinosas. E a gente viu que vai ter coisas libidinosas. A titia marioneta deixou bem claro que terão coisas libidinosas. Interesses amorosos, não é? Serão despertados. Então, por que a classificação de 18 anos? Pelo menos nas tags ali embaixo não tá falando que vai ter sexo. Mas, ainda assim, é algo a se deixar bem claro. A gente sabe que os únicos que podem ser alvo de algo seria Jotari Kakyoin. Mas, eu não sei te dizer se realmente foi pra esse lado que você foi, titia marioneta. Então, como o intuito do vídeo é julgar, eu te julgarei e te darei o benefício da dúvida em um desses casos. E te darei um grande 5 de 10. Porque, não vou mentir, realmente fiquei cativado a buscar um pouco mais sobre essa história. E quem sabe algum dia eu não a leia. Como eu falei, é bem estranho. Hum, relacionamentos com caras todos maiores de idade. Bom, vamos seguir então. Vamos pro próximo. Meu Deus. Essa daqui não vale nem a pena eu falar no destaque em inglês. Vocês vão me perdoar. Essa história foi escrita por Phantom Wonder. E, sinceramente, Phantom Wonder, eu me pergunto por onde você está andarilhando, seu safado. Você tinha que estar no hospício. Isso daqui é nojento. É bizarro em todos os sentidos. Eu acho. Eu acho que eu nem preciso falar muito. Você vai ver a imagem dessa obra de bosta que é Hard Ramon. E eu vou deixar 3 segundos pra você tentar adivinhar sobre o que que isso se trata. Bom, não. Infelizmente você tá errado. Quem dera fosse sobre a história de como Jonathan Josta, o usuário de Ramon mais brabo que já existiu, superou todas as adversidades contra vários inimigos no caminho, se tornando assim o mais forte de Jojo, conseguindo sobreviver a Gil Brando e conseguiu viver feliz pra sempre com Erina Pendleton Josta e criar depois o seu filho George Josta II junto com Elizabeth Josta e assim fazendo com que a família Josta nunca fosse fragmentada. Você errou completamente quando você disse isso. Sabe sobre o que que é essa bosta aqui? Se você não sabe, então vamos dar a sinapse. Após sua vitória contra Gil Brando, Jonathan Josta retorna ao seu lar. Enquanto Erina visita sua mãe, Jonathan e Speedwagon. Tem uma discussão íntima. Bom. Eu não sei como que isso aqui teve 14 favoritos. Realmente é... Vamos pro próximo. Zero de dez. Vamos pro próximo. Lovely. Inclusive, essa daqui foi a mais difícil de eu reencontrar quando eu pesquisei, porque por algum motivo a galera que escreve fanfic adora botar o nome Lovely, então tipo foi bem difícil. Mas essa história aqui foi escrita pela Rika Chan. E quando eu li isso aqui, eu só consegui lembrar da Ruka Chan, de quem o grande Doutor Cujo é muito fã. E eu pensei, será que não foi o Doutor Cujo que escreveu isso daqui? Bom, eu fui no canal dele atrás do vídeo que ele fez lendo algumas fanfics, e olha só que loucura, eu não achei o vídeo lá. Será que ele apagou o vídeo justamente pra apagar qualquer vestígio de chance de ter sido ele que escreveu isso? A gente provavelmente nunca vai saber. Mas é nisso que eu acredito. Então vamos à sinopse da, entre aspas, escritora Rika Chan. Ah, Jusicleu, Jusicleu. Kake Win sentiu um frio na espinha subindo pelo tom de voz outra. O que está acontecendo? Estava mesmo intimidada por uma criança de 7 anos de idade? Uma que adora borboletas e filmes da Barbie? Você estava ficando louco? Bom, aí você vai me falar assim, mas Brute, tá tudo bem, até aí nada demais, é só mais uma Fic J K, que felizinha. Olha lá, o Kake Win vai ajudar o Jotaro com a filha, e eles vão ser felizes. Sim, 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 eu concordo contigo, eu concordo. Até que eu decidi olhar as tags. E uma das tags é Jotaro, Kake Win, Jolime. Tudo junto. Sabe o que é mais que costuma ser escrito tudo junto assim? Eu acho que você sabe. Eu acho que você sabe, eu acho que você já viu na minha aba comunidade o que é que costuma ser escrito junto assim também. Esses nomes gigantes escritos assim em tags, geralmente são usados pra representar casais, trisais, grupais, eu não sei como que eu coloco. Então por isso, não me chamou atenção. Não, não, não. Eu não leria, Rika Chama. Eu não leria a sua história, você me perdoe por isso, mas... Um grande zero de dez, eu não recomendaria essa história nem pro meu pior inimigo, porque sinceramente, uma garota de sete anos, tá de brincadeira comigo, pô. Assim nós fechamos as histórias do Spirit Fan Fictions, e agora partiremos pra história dos meus parceiros do Watchpad, né? Os meus parceiros, meus colegas de postagem do Watchpad. Vamos torcer pra que aqui tenham os goodies, porque não vimos tantos goodies assim lá no Spirit Fan Fiction, não é mesmo? Vou ver também se eu consigo desligar a personalidade do Rodrigo Góes, porque de algum motivo aqui, em algum momento, eu ativei o preset do Rodrigo Góes e não desliguei mais, né, mano? Eu vou... Metade do vídeo eu vou tentar me manter na personalidade Bruno. Talvez eu vá passar um pouco pela personalidade felca. Mas, é, deixa o seu like aqui embaixo, mano. Na moral, mano, me ajuda aí a divulgar esse vídeo aí, bicho. Se você tá aqui até agora, é porque você tá gostando desse vídeo ou tá com pena de mim. E já que você tá com pena de mim, não custa nada você ficar com mais um pouco e deixar seu like aí, né, mano? É de graça, mano. Então, pô, ajuda nós. Vamos lá. O mais gentil. Escrita por Kim Luca. Bom, a sinopse vai mais ou menos assim. O que você faria se tivesse uma segunda chance? Se pudesse voltar no tempo. Existe algo que você se arrependa? Passei muitos anos buscando poder. Até mesmo consegui congelar o tempo. Mas não era isso que eu queria. Eu queria voltar no tempo. E foi isso que eu percebi na hora da minha morte. Finalmente me dei conta do que passei tanto tempo tentando esconder de mim mesmo. Só que do que adiantava se arrepender agora? É a hora de pagar pelos meus pecados. Tudo fica escuro e, de repente, eu sinto a dor de meus cabelos estarem sendo puxados. Mas mortos não sentem dor. E é aí que a gente vê fanfic Jojo com Dio. Dior no com mista só lá pra frente. Como chip secundário. Kim Luca, você abre aqui o watchpad, né? A lista das fix do watchpad no nosso vídeo. E você já começa a receber numa nota negativa. Sinceramente. Jonathan e Dio não vem com essa desculpa esfarrapada de que o Dio voltou no tempo. E que agora ele vai ser uma pessoa melhor pra conseguir mudar o seu futuro. Ai, eu sempre neguei que eu queria ficar com o Jonathan. Era tudo amor e sentido. Mas agora eu vou fazer diferente. Não vem com esse papo. Os dois têm uma relação péssima. Então não. Não tem como apoiar isso. Vou falar pra você que eu gostei. Gostei da criatividade em dizer que o Dio sempre quis voltar pro passado. E não necessariamente parar o tempo. É uma coisa muito legal. E isso aí eu tenho que te dar um pontinho. Mas não. Eu não leria. Não me interessou não. Eu acho isso criminoso. Então você vai me desculpar mais um de dez. Só pela criatividade na sinopse. E é isso que você recebe. Então bora pro próximo. Eu acho que o nome é Imagines. Imagines, né? Estrelinha, imagines. Ponto de interrogação, estrelinha. Escrito por T1M3LadyI03S. Time Ladies. E eu acho que é isso daí. Bom, tá. Agora é a hora que meu vídeo vai tomar na rabosca por conta da monetização, né? Porque a legenda é mais ou menos assim, ó. Só umas frutarias que eu escrevo de vez em nunca. É isso. Fiquem com o show de horrores. Já que deixei essa porqueira pública. Eu não quis ler, né? Porque olha só como que é a sinopse da parada, né, bicho? Como que é a sinopse da parada. E eu fiquei com medo porque um dos capítulos simplesmente se chama Aproveite. E isso, rapaz, isso acendeu uma bandeira vermelha em mim assim que eu falei, não. Cara, não tem como isso que tá escrito Aproveite ser bom. Eu tenho certeza absoluta. Eu aposto no meu braço que no mínimo vai ter algo criminoso naquele Aproveite. Então por conta disso, né, levando ao pé da letra a premissa do vídeo de julgar, eu julgo que isso aqui é uma bomba completa, cara. Eu olhando pra isso aqui foi Pico Oppenheimer olhando lá pro meio do nada, depois que ele percebeu que ele tinha se tornado a morte, o destruidor de mundos. Então 0 de 10 pra você também. Pra você vai ser menos 5 de 10, porque sinceramente, que nome é esse, meu filho? Você é hacker por acaso, caceta? Tu appartiene a no. Eu acho que é assim que se fala, né, meu italiano. Não tá muito entendido, não. Escrito por Fupola inteira 20 e provavelmente mais um pouco. E olha só, um capítulo foi adicionado há 6 horas. Que legal, quando eu tinha olhado isso daqui antes, não tinha um capítulo adicionado. Então, bom, talvez seja uma das poucas histórias, ou talvez a única que a gente falou aqui no vídeo que ainda está sendo escrita. O que dá a chance dessa pessoa, Fupola inteira, ver esse vídeo. Ah, miséria. Uu, você acha que isso vai me deixar com medo, ué? Não vai me deixar com medo de você, não. Não tem medo de ninguém pela internet, não. Não tem como ninguém socar minha cara por aqui. A sinopse é mais ou menos o seguinte, ó. Noa Salvatore, um jovem DJ morador de Nápoles, é descoberto pela máfia, sendo responsável pela famosa epidemia da dança de Nápoles. Famosa pra quem, ô, Polenteira. Eu não tenho ideia do que é isso. Assim, ele ganha uma oportunidade de se tornar parte de uma das grandes máfias da Itália. A Passione. Aviso. O Noa irá se envolver com quase todo o elenco de Golden Wind. Não leia caso não curte Aranha Oi. Teragore e Andere e conteúdo lascivo. Meu pai amado. Capa feita por mim. A capa ficou bonita, mas ainda assim é uma capa estranha. Então eu não posso te dar os méritos por isso. Porque sinceramente, meu Deus. Fúpula inteira. Não. Não, 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 não. Quantos anos o Noa tem? Falou quantos anos o Noa tem? Em algum momento aqui não fala quantos anos ele tem, né? Isso aí sempre é uma bandeira vermelha, rapaziada. Não fala idade, é sempre uma bandeira vermelha. Já que a gente sabe que alguns membros da parte 5 lá da Passione, como o Giorno e Narantia, são menores de idade. Se eu não me engano, também tem a atriz que é menor de idade. O Fugo também, eu acho que é menor de idade. Então é, já é uma coisa pra se atentar. Visto que o Bruno Bucciarati e o Abaco tem 20 anos de idade. É, galerinha. É, eu acho que vocês me conhecendo bem já sabem como que eu fico em relação a chips bizarros, né? Que envolvam muitas pessoas. Principalmente aqui fala, se você não curte a Oi, não leia. Bom, eu não curto. Você já perdeu um ponto. Ter a Gore, eu acho que eu nem sei porque eu tô me estendendo aqui. Sinceramente, bicho. Zero de 10. Zero de 10. Esse capítulo novo que saiu aqui, nos ares, eu não lerei. E eu espero que nenhum de vocês leia também. Sinceramente, rapaziada. 30 em Gore, bicho. Como é que dá pra apoiar uma coisa dessa? Todo mundo namorando, menos o Joseph. Porque nesse caso, olha só que criatividade. O texto é, na verdade, um complemento para a foto. Ou vice-versa, se você preferir, né? Pra capa lá da parada. Já que na capa está escrito, menos o Joseph. Sinceramente, uma pessoa que tem criatividade pra fazer isso, deve ter um nome muito incrível. Então, essa história foi escrita pela... Lueba. Mas eu acho que ela trocou de nome. Porque a primeira vez que eu vi essa história era Bundinha do Jojo. Após seus dois irmãos começarem a namorar e reduzirem sua atenção a Joseph, o rapaz se sente deixado de lado e agora está em busca de um novo amor. Ou apenas um amigo. Ah, tudo bem, né? Tudo bem. Com exceção de uma coisa, bicho. Nesse caso, eu acho que o Joseph não tinha que procurar ninguém pra amar. Ele tinha que se amar mais um pouco. Porque isso aqui, falta de amor próprio. Sinceramente, rapaziada. Qual foi? Bom, vamos ver aqui, né? Quem que tá aqui? Cisa, Joseph... Hum... Jona Dio? Jona Dio. Legal. Jona Dio. Bom. Sinceramente, o único ponto que você ganha é pela criatividade em relação ao título e à arte. Se for uma arte sua, muito bonita, mesmo se não for, ainda tem o complemento do nome, do título, né? Da obra, se é que eu posso... Não da obra, da coisa que você escreveu, né? Porque, sinceramente, algo que tem Jonathan e Dio juntos, como um par romântico, eu acho difícil ser uma obra. Eu acho bem difícil ser uma obra. Então, é um de dez pra você, por conta da imagem, da capa. Mas é o máximo que você vai ganhar. Contente-se com isso. E agora, você chega aqui no final e você fala, não, mas até que foi leve e tal, né? Boa, butxarate, até que foi leve. Eu já vi coisa pior. Eu já vi de outro, cavalo e caquioinha. Eu já vi caquioinha, golfinho e de outro. Eu já vi, poxa, coisa pior do que isso, entendeu? Eu já vi o Eder e Pute. Aí eu falo pra você, realmente, galera. Justamente por isso, o intuito foi tentar achar coisas que me fizessem virar aqui no final do vídeo e falar assim. Até que a comunidade de Jojo não é tão ruim assim quando se trata das fanfics. Porque quando se trata dos chips, a gente já sabe qual que é o veredito, não é mesmo? A gente tem um vídeo sobre isso. E aí, agora você que já se apegou aí a todas as suas crenças, né? Poxa, a todas as suas crenças, aos seus santos, aos seus deuses. No seu caso, se você não acredita em nada, aí te ferrou. Aí te ferrou, nesse caso aí você só teve que se apoiar justamente na sua própria força de vontade e principalmente verdade universal pra não se perder nesse final de vídeo. Você vira pra mim e fala, mas mesmo assim, você conseguiu. Você achou coisas podres sem fazer esforço. E é isso, é isso a comunidade de Jojo Brutiarati. Você me pergunta, desesperado, buscando o acalento do seu mestre, né? Nessa jornada do seu líder, do seu guia, nessa trajetória. Você vira e pergunta, é isso? É aqui que é o final? É onde nada mais faz sentido? É onde a gente perde a fé na humanidade? Eu te falo, talvez não. Entendeu? Desculpa aí pelo cracking na voz. Talvez não. Talvez não seja. Aí você vai e me fala assim, mas por que talvez não seja? Bom, nessa jornada eu achei algumas coisas que me interessaram. Pode não interessar você, mas talvez as fanfics de Jojo não sejam de tudo ruins assim. Então vamos falar das que eu achei mais criativas. Jojo Aventuras. Você já vê que a capa, pô, mano, já tem um trabalho, tá ligado? A capa já tem um trabalho da hora, mano. E essa aqui foi escrita pelo Gabriel Muso. Jonathan João Estrela, um nobre estudante do interior de Sampa, vê sua vida se tornando um inferno com a chegada de Gil Braga. Essa fica uma conversão da saga de Jojo pro Brasil. É uma recriação com algumas alterações e com uma pitada de comédia. Mas segue quase que fielmente a história original. Pretendo escrever sobre todos os arcos. Aí, né, cara, tu vê que os capítulos, né, aí tem, ó. Gil, Parazeta e Vazor. Jônatas e Gil. Jorge João Estrela. Rolezeiros do Pó, ô meu Deus do céu. Cara, tipo, é disso que eu tô falando, cara. Não tem como, mano. Eu bati o olho nisso aqui e falei, velho, eu vou ler isso daqui, mano. Isso daqui eu vou ler com certeza. Eu vou fazer questão de trazer um vídeo falando sobre essa parada aqui no canal, cara. Porque, meu Deus do céu, mano. É muita criatividade, entendeu? A sua criatividade não tem só que ser em pensar em personagens cometendo atos libidinosos. Ah, Brutxarate, mas, pô, se essa história aí tiver atos libidinosos. Tudo bem, a questão não é ter atos libidinosos, galera. A questão é colocar atos libidinosos entre familiares. Colocar atos libidinosos entre pessoas menores de idade. E colocar também com pessoas maiores, com pessoas menores, entendeu? E, principalmente, criar uma parada exclusivamente pra colocar atos libidinosos. Esses são os problemas dessa questão, entendeu? E é o problema que a gente viu em grande parte das fics. É essa parada de, pô, todo momento tem que ter essas coisas, tá ligado? Então, pô, mano, esse daqui, ô, Gabriel Muzo. Caramba, sinceramente, mano, eu ia dar um 8 de 10, mano. Mas eu olhei pro Jotar aqui de Juliette com as roupas do Brasil. Irmão, pô, vai 10 de 10, mano. Leria, com certeza, acredito que ficou muito engraçado. Porque, sinceramente, me tirou boas risadas. Apenas nesse pouco que eu li, olha, que eu nem li ainda a história, né? Então, bom, 10 de 10, meus parabéns. Dono do Morro. Essa daqui foi escrita por Kyo... Kyo? Kyokoi? Kyo, é você, cara? Essa daqui foi escrita pelo Kyo? A gente já teve uma fica escrita pelo Juzão e agora pelo Kyo, mano. Eu que tô ficando atrás, tá na hora de eu lançar minha fica logo do Bruno Bucciarati. Aparentemente, a galera já tomou a dianteira nessa daí, cara. E eu tô ficando pra trás, eu não posso permitir isso, mano. Que isso, velho. Mas, enfim. Dono do Morro, história por Kyokoi, tem a seguinte sinopse. Jotaro Kujo, um jovem que tinha mudado de vida depois de sua mãe conseguir milhões apostando na mega da virada, estava morando num dos melhores bairros da capital de São Paulo, podendo ter o que quiser no momento que queria. Se encontra voltando pro lugar de onde veio. Uma simples comunidade em algum lugar da Zona Norte. Mas o que ele não esperava era encontrar um de seus melhores amigos de infância morando ainda lá. Kyoin. E o que mais o chocava era o fato dele simplesmente ter o título por lá de dono do Morro. Muito bom. As artes que estão na capa não são minhas. Achei pelo Pinterest e internet, então os créditos vão pro artista original. É, ok. Tá. Aí aqui, né, bicho? Pô, velho. Tu lê e aí você fala, mano, engraçado, as tags tem comédia, crackfic, dono do Morro, fanfic, humor. Então, tipo, pô, mano, me interessou, entendeu? Me interessou. Foi uma coisa que eu pensei, mano, o Kyoin, dono do Morro, tá aí algo que provavelmente, pô, é canônico. Acho que a gente pode colocar como sendo canônico, né, rapaziada? Se bem que, sei lá, né, velho? O Kyoin tem duas personalidades. Ele tem o pegador de mães casadas e solteiras em um raio de 5 quilômetros. E também ele tem o grande Kyoin Noriaki, gamer da parada toda. Então, eu não sei dizer, velho, se realmente alguma dessas duas personalidades o levariam a se tornar o dono do Morro. Mas, certamente, o nick dele em algum jogo online poderia ser dono do Morro. Eu consigo facilmente ver o Kyoin se enquadrando nessa parada. Aí prejudica um pouco, né? Porque aí os capítulos tá assim, ó, chupões, chupões, chupões. Aí é foda, né, mano? Aí eu penso, pô, velho, tá ligado? Mas, ainda assim, pô, me interessou, entendeu? Tipo assim, pô, não é por conta do chip, é igual eu mencionei anteriormente. Não é por conta do chip em si que vai falar, pá, não, não leria essa parada. O que pega, galera, é a criatividade, entendeu? Tem que ter a criatividade, tem que fazer uma parada diferente. E não diferente pra chocar, como colocar agora ou relações sensuais, mas sim uma parada diferente, mas que, de alguma forma, ainda pareça que faça sentido dentro da franquia, entende? Então, pô, eu dou um 8 de 10 aí pra dono do Morro, cara. Sinceramente, quando eu li, quando eu bati o olho, eu falei, mano, eu vou ler esse trem, mano. Vou ler essa parada aí, tá ligado? Então, pô, mandou bem, mandou bem, Kyo. Tinha que ser o Kyoin, né, velho? Que isso, mano? Ainda bem que na obra do Juzão eu falei que não era nível, né, cara? Porque senão você queria falar, ah, mas o Bruti Arashi tá puxando aí a sardinha pro lado dos amigos dele, né? Tá fazendo vídeo pra vangloriar. Não, rapaziada, a gente tá tentando ser justo aqui, pô. E agora a gente chega nela, né, cara? Ex-Hasashi, espero que seja ela, não sei porquê, mas parece ser ela. Ex-Hasashi, que tem uma cacetada de fanfics de JK, escritas e publicadas lá pela Spirit Fanfiction. E que foi a pessoa que no começo do vídeo eu falei que talvez eu nem iria falar sobre as obras dela, mas deixei pra falar aqui no final, porque eu tinha selecionado três e eu vou falar só de uma, porque agora que eu bati o olho aqui, puta merda, 40 minutos de vídeo. Então, é... Bom, vamos falar sobre... Qual que é o nome dessa aqui? Jukebox, Jukebox, da Ex-Hasashi. Bom, a sinopse é bem simples, não tem nada de muito, entre aspas, relevante. É só um diálogo, falando assim. Olhou pro meu milkshake e furtou a minha cereja. Não me importei, eu não gosto mesmo. E aí a gente já sabe o que vai ser, né? J. Kaki, simples assim. Porém, cara, eu tava rolando aqui pra baixo e eu achei muito criativa. Uma simples coisa que eu li aqui. Jukebox consegue nos transportar através do túnel do tempo para os anos 50, com a sua playlist nostálgicas e gírias da época. Assim como uma ambientação própria, como a de um filme. Isso aqui me pegou um pouco, mano. Eu achei muito criativo, cara. Eu achei muito criativo. Talvez eu esteja me deixando levar pelo lance de playlist, porque, sinceramente, é algo que eu acho muito bacana quando você se dá o trabalho não apenas de escrever a parada, mas como lançar uma playlist pra impedir ainda mais, né? O seu público, os seus leitores naquilo que eles estão lendo. Então, pô, Ex-Hasashi, aí também tu me quebra. Aí também tu me quebra. Foi no ponto fraco, não tem como. Eu falar que algo com esse nível de esforço aí é menos do que 4 de 10, eu estaria, no mínimo, sendo babaca. Então, pô, tá ligado? Só aí já tem esses pontos. Quando a gente desce, a gente vê que, apesar de ser JK, que ter, sim, né, a parada romântica, o foco não é esse, porque os avisos apenas diz homossexualidade. Não diz coisas como Gore e Oxys, se é que você entende o que eu quero dizer, e outras coisas que a gente viu que tinha sido o foco dessa galera que tava aqui no Spirit Fiction, mano. Spirit Fan Fiction, na real, né? É difícil falar esse nome, Spirit Fan Fiction, mas enfim. Então, só aí também já me surpreendeu muito. E eu não vou mentir, cara. Essa artezinha aqui do Jotari e do Kakyoin dentro de um lugarzinho mal temático dos anos 50, cara, não tem como, cara. Realmente, eu fiquei, sim, com vontade de ler, galera. Eu fiquei, eu fiquei, eu não vou mentir. Então, aí, eu tenho que dar um 9 de 10, cara. Um 9 de 10, mano. E não, eu não tinha pensado em fazer 8, 9 e 10 pra essas três fanfics. Foi pura cagada, galera. Foi pura cagada. Mas eu dou um 9 de 10, mano. Sinceramente, me interessou. Eu gostei da premissa. Gostei também do esforço que parece ter sido colocado aqui. Até porque esse comentário que eu li pra vocês parece... Eu não sei como é que funciona isso daqui, mas, tipo, não parece que foi ela que fez. Parece que foi alguém que colocou essa parada aqui como destaque da semana. Então, pois é, mano. Mandou bem. Mandou bem, mandou bem. Talvez algum dia eu leia isso. Quantos capítulos que tem esse treino aqui? Talvez algum dia eu leia. Tem 4 capítulos, parece. Então, é isso. Mandou bem. 9 de 10 pra você. Mas qual que foi o meu objetivo com esse vídeo? Por acaso foi uma chance de eu imitar o Rodrigo Góes? Por acaso foi uma chance de eu fazer um vídeo de 40 minutos falando várias aleatoriedades pra tirar dois sorrisos de você que tá vendo com alguma piada que eu fiz aqui nesse vídeo? Por incrível que pareça, não. Eu sei, galera, eu sei. Você que me conhece sabe que meu pensamento é bem simplório, mas não, não foi por isso. O meu objetivo com esse vídeo foi simplesmente mostrar pra vocês que talvez, talvez, ênfase no talvez, a gente deva dar chance pra algumas pessoas que estão nessa situação de escreverem fanfics e tal. Por que que eu tô falando isso? Infelizmente, por conta de todas as coisas bizarras e nojentas, algumas a gente até chegou a ver no vídeo de hoje, inclusive, as pessoas acham que fanfic é sinônimo de algo ruim. Mas não é. Não é sinônimo de algo ruim. Ah, mas, pô, 60, 70% são ruins. São, isso aí é verdade. Não tem como eu defender isso. Mas muitas pessoas realmente gostam de escrever isso e algumas, assim como eu, têm o sonho de se tornarem escritoras algum dia. Então, sinceramente, se algum dia você vê alguém que escreve, e se a pessoa escrever uma parada que, pô, velho, realmente seja cativante, igual a gente viu essas últimas três fanfics aqui, que foram muito cativantes, e também a gente viu a Shining Star lá ao longo do vídeo, se tiver outra, desculpa, tô 40 minutos falando aqui, eu já não tô muito bem, mas, enfim, a gente viu algumas aqui que realmente, pelo menos, me chamaram a atenção. Pô, dá uma chance, tá ligado? Lê, se tu se divertir, tenta divulgar, porque essa galera merece, sim, cara, muitas, muitas e muitas leituras. Inclusive, essas últimas três aqui, eu percebi que a galera realmente tem umas leituras bacanas, tipo, mais de 15 mil pessoas leram, essa última da Jukebox até ficou, tipo, como destaque da semana. E isso é uma parada muito legal, cara, porque aqui no Brasil, a gente não tá muito acostumado a ler esse tipo de coisa, tá ligado? A gente não tem muito costume de pegar pra ler fanfic, e principalmente de ler histórias mesmo, né? Fictícias, por assim dizer. Brasileiro lê muito autoajuda. E beleza, eu sei que isso aí vai do gosto de cada um, mas se tu tá vendo esse vídeo aqui, no mínimo, ou você escreve ou lê fanfics, ou então você conhece Jojo. Então, tipo assim, né, mano? Se tu conhece Jojo, algo que esteja minimamente na linha de Jojo's Bizarre de Vento, ele talvez possa chamar a sua atenção. Então, é, esse vídeo foi mais pra mostrar que ainda há esperança. Foi o contrário do que você pensou que seria esse vídeo. Eu vim aqui te mostrar que talvez, há sim uma luz no fim do túnel, e talvez essa luz esteja um pouco mais forte do que a gente pensava. Então, é isso. Apoie os escritores, principalmente se você vê que é uma história bacana pra caramba, que realmente merece ser lida, né? E, pô, você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não vou me estender nisso, que eu tô com muito medo do YouTube dar um jeito de boicotar, monetizar a ação desse vídeo aqui. Mas, bom, é isso, tá ligado? É isso. Se preparem. Talvez eu lance a minha fic aí do Bruno Bucciarati ainda esse ano. De qualquer forma, muito obrigado pela sua visualização. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Considere se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E, pra isso, dê uma olhada nos vídeos aqui do canal também, cara. Se esse aí te interessou, abre aí a nossa playlist, vê os outros aí. Quem sabe tu não curte o conteúdo que eu produzo. E muito obrigado pelo apoio de sempre, galera. É o apoio de vocês que mantém esse canal aqui ativo, cara. E, sinceramente, eu sou muito grato por todos vocês. A gente se vê num próximo vídeo. Fiquem ligados, porque em outubro o canal vai ser tomado por Golden Wind e com vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Arrivederci! Inclusive, dá uma olhada lá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tem um link pro meu livro. Se tu gosta de Jorge, você também vai gostar dele. Dá uma olhada lá, lê o primeiro capítulo gratuitamente. E, se tu gostar, já sabe, né? Apoia nós aí, pô. E, se tu gostar,